Ali Maior Através dos pensamentos As almas se interligam Através dos pensamentos As almas se completam As almas se interagem Através pela vontade Agora pense com Responsabilidade A lei maior 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 Quando pensamos Mandamos para o espaço E no invisível Os pensamentos materializados São cartazes De oportunidades Das nossas companhias Da espiritualidade A lei maior A lei maior A lei maior A lei maior Não culpe o outro ser É tudo consequência Do seu pensar As coisas vão Se agrupando Até um dia Te dominar A lei maior A lei maior A lei maior A lei maior A tudo consequência Da lei maior Ação e reação É pra valer Agora pra viver Bem melhor Comece o amor A sintonizar A lei maior 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 A lei da sintonia, da afinidade A lei de ação e reação, ondas magnéticas Através dos pensamentos as almas se interligam Através dos pensamentos as almas se completam As almas se interagem através pela vontade Agora pense com responsabilidades A lei maior, a lei maior, a lei maior Quando pensamos, mandamos para o espaço E no invisível os pensamentos materializados São cartazes de oportunidades Das nossas companhias da espiritualidade A lei maior, a lei maior, a lei maior Não culpe o outro ser É tudo resultado do seu pensar As coisas vão se agrupando Até o dia de dominar A lei maior, a lei maior, a lei maior É tudo consequência da lei maior Ação e reação é pra valer Agora pra viver bem melhor Agora pra viver bem melhor Comece o amor a sintonizar A lei maior, a lei maior A lei maior, a lei maior A lei maior, a lei maior Eu acredito na democracia De almas boas, que aos olhos físicos são insanas Eu acredito na sanidade, de uma sociedade invisível, atuante Que busca fraternidade, da subida de uma escada rolante Da subida de uma escada rolante Eu acredito no mal, mas acredito, mas ainda bem Porque o mal permanece banal, enquanto o bem Rola aqui, erra, alguém O esclarecimento Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas, se conectam, se completam Como núcleo e o átomo Eu acredito que o núcleo é realidade E que no átomo está guardada A grande verdade Do ser espiritual Da energia vital Que rola aqui ou a colar Nós somos invencíveis Mas atuantes Somos dotados da força gigante Que o ser universal Que o ser universal Depositou em nós E hoje estou tão feliz Porque definitivamente Voltarei a ser raiz Eu acredito na conquista do espírito Que entre as ondas magnéticas Se conectam Se completam Como núcleo Eu ato A lei maior 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 Obrigado.